Se você quer crescer como um streamer, você não pode simplesmente pegar, apertar pra ir ao vivo e achar que muitas pessoas vão aparecer na sua stream. E é por isso que nesse vídeo eu separei então 7 dicas muito fáceis pra ajudar você a crescer na Twitch em 2022. Seja muito bem-vindo, eu sou o Gus e eu separei 7 dicas nesse vídeo pra ajudar você a crescer na Twitch em 2022. E existe uma dica aqui que é crucial que você saiba e também vai ter uma dica bônus até o final do vídeo. Então vamos lá que eu vou te falar como crescer na Twitch em 2022. Se você tá começando a fazer sua stream agora, não pense assim, nossa vou já ter 10 viewers, 15 viewers, 100 viewers. Não, espere começar então com 0 viewers. Ou seja, quando você começar a fazer sua stream, não espere que tenha várias pessoas lá te esperando pra que você comece a fazer sua stream. E uma coisa que é muito importante que você faça desde já é desligue então o seu contador de espectadores. Dessa maneira você vai praticar então o que é ser então um bom host, ser um bom streamer. Saber como falar com a câmera, saber então como entreter sem precisar se preocupar em saber quantas pessoas estão te vendo já no comecinho agora da sua stream. E você pode esperar isso aí no seu primeiro dia até mais ou menos ali o final do seu primeiro mês como streamer. Porque é uma coisa que demora um pouco de tempo pra começar a fluir. E conforme você vai abrindo mais streams, você acaba então treinando as suas habilidades ali como streamer. Saber como falar, saber como reagir ali a uma certa situação que vai aparecer no seu chat. E mais uma coisa também é, sempre imagine que você está fazendo conteúdo pra outras plataformas, tá? Fazer conteúdo pra outras plataformas é uma excelente forma ali de você ser descoberto ali dentro da Twitch. Tem vídeo aqui no canal te explicando como você pode fazer isso, como você pode planejar isso. Vou deixar linkado pra você aqui na descrição do vídeo. E um motivo que já é conhecido de muita gente que é o seguinte, o contador de espectadores demora muito pra atualizar. Pô Gus, muito quanto? Geralmente demora ali em média uns 2 minutos a 3 minutos. E você pode falar assim pra mim, Gus, 2, 3 minutos é pouco tempo, nem é tão tempo assim. Porém, isso na internet é muito, muito tempo. Ainda mais então se você está esperando ali que o contador atualize. Pra você pegar e falar assim, nossa senhora, eu tenho que começar a falar agora nesse momento. Essa pessoa já saiu da sua stream tem muito, muito tempo. Você está falando aos ventos de novo, então você perdeu uma oportunidade muito grande de transformar então o espectador normal em um espectador regular da sua stream. A próxima dica é, pare de utilizar títulos genéricos. Gus, como assim? Muita gente pega lá, coloca o nome do game que está jogando, coloca alguma outra coisa aleatória. Vamos supor que você está jogando então o Codewarzone. Muita gente vai lá, simplesmente vai colocar assim, jogando Codewarzone, Live On, Codewarzone, etc. Mas você pode então fazer um título um pouco mais elaborado. Como por exemplo, por que você não coloca um título que faça uma pergunta? Então, por exemplo, qual a sua melhor estratégia pra ganhar mais partidas no Warzone? Ganhar no Codewarzone é muito fácil, jogando com os viewers. Ou você pode falar assim, tá Gus, mas eu faço Live de Just Chatting, o que eu posso fazer? Cara, uma coisa muito, muito simples que você pode fazer, eu faço sempre quando eu vou fazer stream, que é o seguinte. Eu simplesmente vou no Google e pesquiso por perguntas legais pra se colocar no Instagram. Então ao invés de simplesmente pegar e colocar assim, Live On, chega mais, conversando com os inscritos, conversando com a galera, conversando com o chat, esse tipo de coisa. Que você pode fazer, então, colocar uma pergunta ali no seu chat. Como por exemplo, se você pudesse criar um feriado, qual feriado você criaria? E você pode chegar e falar assim pra mim, Gus, isso não funciona, pra que eu vou fazer isso? Mas assim, no mar de gente que vai estar ali, a pessoa vai falar assim, hum, se eu pudesse criar um feriado, qual feriado eu criaria? A pessoa vai entrar no seu chat e vai falar assim, eu criaria um feriado tal. E você vai chegar e vai falar assim, pô, por que você criaria tal feriado? E aí então você vai começar uma conversa ali e pronto, você acabou de ter mais um espectador. A próxima pessoa vai chegar e vai falar assim, pô, um feriado? Eu criaria um feriado sobre isso. E então você vai começar ali até uma conversa e aí vai então ser totalmente dependente de você manter então esse chat aquecido. Gus, mas eu não consigo ficar falando sozinho por muito tempo. Não se preocupe, porque aqui na descrição vai ter então um vídeo te mostrando então como você pode pegar e se manter falando sozinho durante toda a sua stream. Próxima coisa que é crucial, que muita gente acaba não fazendo. Eu não sei por que as pessoas deixam isso desativado na Twitch. Que é uma coisa que assim, nossa senhora, poderia estar ajudando muito, muito as pessoas então a conhecerem o seu canal, que é então deixar os seus voids ligados. Pô, Gus, mas como é que o meu void vai pegar e vai me ajudar a crescer na Twitch? É muito simples. Pensa que o seu viewer pegou e recomendou a sua live pra um amigo dele. Esse amigo vai falar assim, pô, vou aqui dar uma olhada. E quando ele entra, não tem absolutamente nenhum void. Não tem void. Então não tem como o cara saber como é a sua stream. Minha recomendação é, deixe os voids ligados. Se você deixar os voids ligados, vai ficar muito mais fácil pra pessoa naquela chegar e falar assim, Hum, interessante esse stream, gostei desse streamer, gostei como ele reagiu aqui, etc. Ou você pode ter um viewer que simplesmente perdeu a sua stream e ele falou assim, Pô, hoje era dia de reagir a tal coisa, eu quero ver como é que o streamer reagiu a esse vídeo aqui. Ele ficou de ver nessa live e ele, cadê o void? Não tem void, como é que ele vai saber? Ele perdeu o momento, o momento se perdeu. Então deixa os seus voids ligados. E só uma coisa, tá? Se você não deixa o seu void ligado, você está desperdiçando o seu tempo. E as desperdiçando o meu tempo? Sim, desperdiçando o seu tempo. Você pode pegar, entrar nos seus voids e criar então um highlight e compartilhar isso em outras redes sociais. Twitter, TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Tudo isso então pensando em criar pra outras plataformas, olha só que maravilha. Dessa maneira então você vai começar a crescer então na sua comunidade. Coisa linda de meu Deus. E a quarta dica pra você é se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Afinal, estou sempre deixando a sua stream e a sua criação de conteúdo mais profissionais. Mas na real, a próxima dica é a seguinte. Se você está começando a fazer stream agora e está pensando assim, Não, eu vou começar a fazer stream porque é fácil, eu vou começar a fazer stream porque dá dinheiro. Se você está querendo começar a fazer stream com esse pensamento, Muito provavelmente você vai falhar como streamer. Você tem que começar isso através de uma paixão. Eu não estou dizendo que é errado você falar assim, Pô, quero ganhar dinheiro com stream, quero ganhar dinheiro com criação de conteúdo. Não é errado falar isso. Mas quando você começa e já tem esse pensamento, Você muito provavelmente vai falhar por um motivo extremamente simples. Você vai acabar se frustrando muito quando você quer então resultados rápidos. Comece a fazer esse stream porque você realmente quer fazer stream, Você realmente quer pegar, quer passar um tempo ali com outras pessoas, Quer deixar o dia de alguém muito melhor. Então comece com esse pensamento. Se você pensar assim, quero começar a fazer stream para ganhar dinheiro, Você vai se frustrar e muito. E agora uma dica extremamente importante. Sabe aquela dica que eu falei no começo do vídeo? Nossa senhora, isso aqui. Então, é essa dica agora. É uma dica extremamente importante, mas não sai ainda. Vai ter a dica bônus daqui a pouquinho. E se você chegou até essa parte do vídeo, coloca nos comentários. Eu vou crescer na Twitch em 2022. Se você fala assim, Pogas, eu não gosto da minha voz. Pogas, eu não sei como falar com a câmera. Pogas, minha imagem é ruim. Pogas, etc. A gente vai resolver isso agora de uma vez por todas. O que você vai fazer é muito, muito simples. Você vai pegar, abrir o seu Instagram e vai então gravar 3 stories. Coisa ali de 30 segundinhos ali, 45 segundinhos ali, você vai fazer então 3 stories. Você não precisa postar esses stories. Você não precisa. Tudo o que você tem que fazer é gravar então esses stories, Salvar no seu celular e deixar ele de lado. No outro dia, você vai pegar e vai assistir aquilo. E outra coisa que você também tem que fazer agora é o seguinte. Você vai pegar e vai montar tudo ali. Como se você fosse pegar e como se você fosse então fazer a sua stream. Como se você fosse gravar um vídeo. Se você não quiser, não precisa. Coloque pelo menos ali a sua luz principal. Sua luz aqui de preenchimento. Então você vai gravar um vídeo de 10 minutos bruto. Como assim 10 minutos brutos? É pra você apertar pra gravar. E quando então aparecer 10 minutos, você vai então pegar e vai parar a sua gravação. Gasworks agora, não. Você vai pegar, vai desligar, vai fazer tudo o que você tem que fazer no seu dia maravilhosamente bem. E no outro dia, você vai pegar, vai separar um tempo e vai falar assim. Tá, deixa eu assistir aqui. Deixa eu me ver. Deixa eu ouvir minha voz. Deixa eu ver como é que eu tô me saindo na câmera. E dessa maneira, você começa a se acostumar a ouvir a sua própria voz. Também começa a se acostumar a como você se enxerga. O que você pode melhorar. Como você pode melhorar. Nesses 10 minutos, o que você tem que fazer é ser o melhor tipo de pessoa que você pode ser em frente da sua câmera. Depois que você terminou de assistir tudo isso, você vai então apertar pra gravar de novo. E vai então repetindo esse processo aí por durante, sei lá, duas semanas, três semanas ali. Até você começar a se sentir confortável ali em ouvir a sua própria voz. A se ver então e vai saber o que você pode melhorar. Como você pode melhorar. Se você quiser muito, você pode então tomar nota. Você pode falar assim, pô, eu poderia falar mais especificamente sobre isso. Eu poderia falar um pouco mais alto. Eu poderia falar um pouco mais baixo. Talvez o volume do microfone, ele tá um pouco baixo. Talvez ele deveria aumentar. Que então, vamos entrar na nossa próxima dica. Que é relacionada então ao seu áudio. Áudio é extremamente importante. Pessoas aguentam ver uma stream com a qualidade ruim. Mas se o áudio estiver ruim, não adianta. E óbvio que tem um microfone da hora. Tem um HyperX Podcast. Um Wave da El Gato. Um microfone da Blue. Pô, são excelentes microfones. Parte mais crucial que muita gente erra. E eu já reparei muito isso fazendo análise. É a seguinte coisa. O maior problema é relacionado então a nivelar o seu áudio. Eu já repeti esses valores. Vou repetir de novo. A sua voz, ela tem que ficar entre menos 6 e menos 12 dB. A sua música de fundo, ela tem que ficar entre menos 25 até mais ou menos ali 30, menos 28. Gus, como é que eu faço isso? No OBS vai ter ali então seus meters, né? Vai aparecer aquela barrinha amarela, aquela barrinha verde. E a sua voz, ela nunca pode chegar no vermelho. No máximo, no máximo, só dar um toquezinho ali de leve e voltar. Gus, como é que eu faço isso? Tudo que você tem que fazer então é equalizar o seu microfone da maneira correta. Colocar um limitador, colocar um compressor. E outra coisa também que muita gente acaba não prestando atenção. Então, ver se o áudio tá funcionando corretamente antes de começar a fazer stream. Óbvio que ali uma vez ou outra ele dá um probleminha ali, você corrige na hora. Beleza. Mas assim, tem gente que vai com o áudio ali meio chiado, meio estourado. E o viewer falou pra ele numa live e ele não arrumou pra outra. Ele parece que tá fazendo pouco caso. Então, sempre verifique ali se o seu áudio tá funcionando legal. Se o volume não vai ficar muito alto ali pra quem tá te ouvindo. Sempre colocando ele certinho. E cara, resolver isso é muito, muito simples. Você só precisa colocar um limitador ali na sua fonte de áudio. E colocar ali pra ela não passar de determinado volume. Por exemplo, a sua voz, você pode limitar ela pra ela nunca chegar então a menos 5 dB. Colocando ela pra ficar a menos 6 dB. Utilizando então o filtro de limitador. A próxima dica é a seguinte. Não fique fazendo upgrades que não vão ser necessários ali pro seu setup. Muita gente quando começa a fazer stream, a primeira coisa que pensa é assim. Vou comprar um mouse novo. Vou comprar ali um teclado novo, etc. Ou até mesmo antes de começar a pessoa falar assim. Pô, eu acho que eu vou pegar e vou fazer um upgrade ali na minha placa de vídeo. Fazer um upgrade ali no meu processador. Porque meu computador atualmente não aguenta fazer a stream que eu quero fazer. O que você pode pegar e fazer ao invés de gastar esse dinheiro ali nesse momento. Que pode fazer falta pra você em algum futuro. Então você pode juntar esse dinheiro e ver se ele realmente vai ser necessário pra fazer o upgrade que você precisa. Mas enquanto isso, o que você pode fazer é muito simples. Fazer uma stream exige muito do seu computador. Mas gravar e editar vídeo exige muito menos ali do seu computador. Então você pode começar a gravar vídeos para o YouTube. Gravar então pro TikTok, pro Instagram, etc. Dessa maneira então você vai pegar, vai fazer um conteúdo ali bem elaboradinho, bem certinho, bem bonitinho. E aí dessa maneira então, quando você começar a fazer seu stream, você não vai começar do zero. Você já vai começar com uma audiência te esperando ali pra quando você começar a fazer seu stream. Coisa linda de meu Deus. Eu já vi gente que antes mesmo de começar veio falar assim pra mim, Gus, eu tô querendo começar a fazer stream. Mas eu não tenho um microfone muito bom. O que você acha do Shure SM7B? É um microfone que o Flow usa. Assim, só pra base ali de comparação. Esse microfone do Flow, ele deve custar mais ou menos os seus 4.500 reais. Se você colocar ali uma mesa de sol ali meio foeca ali, você pode colocar uns 500 a 800 reais. Mas um Cloudlifter ali, né, que vai ser um negócio pra dar um ganho limpo ali, né, ali pro seu microfone. Você vai pagar ali mais ou menos uns 800 a 1.000 reais. Então a gente tá falando de um investimento inicial de mais ou menos uns 6.000 a 6.500 reais antes mesmo de começar a fazer stream. Ou seja, ela poderia gastar muito menos, comprar um microfone muito mais barato. E se depois de 3 meses a pessoa falar assim, tá, não quero mais fazer stream. Pô, ela acabou de pegar e deixar então 6.200 reais ali na cara dela sem ter nada que ela fazer. E ela vai ficar olhando pra aquele e vai falar assim, tá, eu vou usar isso pra quê? Pra jogar no Discord? Não faz sentido, você pode usar então o seu microfone de headset. Então assim, tenha muita calma antes de sair comprando coisa ali loucamente ali pro seu setup. O seu stream não se joga por completo saindo comprando coisa loucamente. Vá com muita calma. E agora chegamos então à dica bônus. Se você não está crescendo na Twitch, pare de fazer stream. Eu sei que isso é um pouco difícil de ouvir, mas assim, se você já tá fazendo stream ali por mais ou menos 2 meses, 3 meses, e você não tá sentindo um crescimento muito expressivo, pare. Dê um passo pra trás e fala assim, tá, por que que eu não tô crescendo? O que que eu posso pegar e melhorar? Vai lá e assista então os seus vozes e se pergunte. Eu tô sendo um bom streamer? Eu tô entregando conteúdo de valor? Eu tô entendendo bem meu chat, etc. E eu sei que pode parecer duro falar isso, mas você tem que pensar que é o seguinte. Muita gente quando vai falar de começar a fazer stream, né, de crescer na Twitch e tal, vai falar assim, Não, você tem que começar, você tem que fazer, você tem que ser consistente, você tem que pegar, você não pode parar, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Calma, respira. É normal você sentir que você tá estagnado. Respira, dê um passo pra trás e fala, tá, como eu posso melhorar? Que que eu posso melhorar aqui? Faça um feedback honesto e se pergunta, eu realmente me assistiria se eu não me conhecesse nem um pouco. Ser um streamer, ser um criador de conteúdo, talvez seja um dos trabalhos mais complicados que existem atualmente. Porque você tem que ser editor de vídeo, você tem que ser designer gráfico, você tem que saber como fazer pesquisa de SEO, você tem que saber como gravar, saber mexer com iluminação, saber como falar, você é o narrador, você é o cara que pesquisa ideia. Você é basicamente uma empresa inteira dentro de uma única pessoa. Você tá fazendo tudo isso sozinho. É normal você pegar e dar um descanso pra você, ter um descanso pra que você possa recarregar suas baterias e falar, tá, como que eu posso melhorar? Que que eu posso melhorar aqui? É difícil de ouvir isso, mas uma vez que você entende isso, você pode pegar e falar assim, tá, eu posso trazer então um conteúdo diferenciado e etc. E aí nesse meio tempo que você tá parado na sua stream, tá fazendo a sua análise, pra que você não fique, ele é totalmente a Deus dará, você pode começar a ganhar dinheiro extra na internet e eu te falo as formas que você pode fazer isso nesse vídeo aqui do lado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.